O que é o senhor tem que precisar de agentes? Não, não, não. Não, não, não. 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 Ali, aquele monte de... de terra que cede. Aqueles que cede, aqui arranjaram um bloco e arranjaram plantam lá, e... Não, não. Fede e arranjaram as quisesse montam-se aí. Eu sei que és aquela história, não é? E que és aquela história tão a dar? Que nós vamos com um carro daqui para lá, que há com um monte de terra assim não há. E a gente não se vê que é bem daqui para lá, nem quem vem de lá para cá. Será que é o primeiro mais que nós queríamos? Não, não. 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 Não, não o mesmo. No mesmo caso tenha dinheiro para arranjar um bloco, até o senhor ou Que coisa que fizeram essa senhora.